Salve, salve, galera! Fala, galera! Fala, galera! Muito... Estamos de volta, certo? Família. Sejam todos bem-vindos ao canal Fumar Guile. Certo, Fumetas. Certo. Pra quem não nos conhece aí, certo? Eu sou o Silas. Sou o Everton, mais conhecido como Tom. Aí, então, eu sou o Tom, tá ligado? Hoje a gente vai falar aí pra vocês. Primeira review do ano, caralho. Estamos de volta. Estamos meio perdidos aqui ainda, mas... Mas a gente pega o ritmo de novo. Vamos falar aí da Social Smoke, família, certo? Social Smoke, Orchata, Cajeta, Cajeta, Cajeta... Enfim. Social Smoke, Orchata, Cajeta. Olha, eu vou mostrar pra vocês aí. Espero que vocês possam ver. Tem esse desenho aqui, tipo um caputino com umas canelas e tal. Então, é dela que a gente vai falar hoje. É... E é isso. É isso, cara! Tá acendendo e daqui a pouco a gente volta fumando. Depois daquela vinheta fenomenal. Fumando e dando as considerações. Valeu, galerinha. Valeu, galera. Não saia aí, hein? Voltamos! Estamos de volta para o tormento de vocês, certo? E é isso. Como foi dito aí, vamos falar do Social Smoke, Orchata, Cajeta. Cajeta, Cajeta. Só porra aí. É isso aí, galera. Então, vamos lá. Como de costume, social, potinho de plástico. Pode depositar a essência aqui dentro, que não tem problema. Qual a mangueira aqui? Saquinho. Vocês podem ver. Não sei se dá pra ver aí. Melasso, só de graça. O Social Smoke fuma o prêmio, viu? Às vezes, o pessoal aí tá começando. O Social Smoke fuma o prêmio. Com um preço não tão acessível assim, certo? Tinha uma graninha. Aí, Social Smoke tá entre as copas aí. Quantas gramas mesmo? 100 gramas. 100 gramas de essência, galera. Tem um pote de 250 gramas, né? Também, certo? E é isso aí, família. E é isso. Eu só vou falar um pouco aqui do cheiro. Cara, aqui, sentindo o cheiro da essência, eu sinto um cheiro de canela. Bastante presente. E um pouco presente também. Seria um arroz doce. Que o chá tá feita à base de arroz doce, canela. É uma bebida, né? Na verdade. Como se fosse um chá, uma bebida quente. Se não falha a memória, é alguma coisa mais ou menos assim. Certo, galera? Vou fumar aqui e mostrar um pouco da fumaça e o sabor. Mano Silas aqui fumando no Triton Zip, certo? Tô fumando aqui no Amazon Luxury. Mas a essência que vamos falar está no Triton Zip. Hoje é review de uma essência só, família. Vocês viram que faz uma fumaça da porra. É, como eu ia dizer, vocês podem ver que faz uma fumaça bastante densa, bastante agradável. Uma fumaça bem branca. E fumando aqui eu consigo, aqui no fumando já, eu já sinto mais o gosto do ar. E o arroz doce. E um pouco de canela, quando você tá soltando a fumaça. É, quando você solta a fumaça, é totalmente canela, velho. Fala que você tá arrumando o pão. Fala, moleque. Eu vou te dar minhas considerações aqui pra vocês. Então, vou dar aquela puxada, certo? Cara, como você já falou, aqui no pote, cara. Vindo aqui no saquinho. Ela é meio doce, adocicada. O cheiro que você sente aqui no pote é um cheiro meio adocicado, certo? Não consegui identificar pra vocês exatamente o que é. Eu consigo identificar a canela. Me parece que tem um toquinho de cravo também. Não sei ao certo. Me parece, certo? Agora, na parte boa aqui, certo? Vou concordar aqui com o meu amigo Silas. Certo, galera? Me lembra um pouco de arroz doce. Digamos assim, uns 40% me lembra de arroz doce. Não é aquele gostão de puro arroz doce, não é isso? Mas lembra sim. O gosto da canela é presente. É uma essência meio difícil de identificar o gosto exatamente. A gente já fumou horchata de algumas marcas aí. E eu posso dizer que se fosse uma smoke, essa horchata cajeta aqui, cajetá, enfim. Ela é diferenciada, ela é diferenciada. Até porque as outras são só horchata, né? Essa tem um Q a mais que a gente não consegue identificar. Realmente, é um... Ela é meio doce, cara. Esse doce é meio difícil de eu identificar ele pra vocês. Mas não é ruim, é muito bom. Tá muito longe de ser enjoativo. Tá muito, muito longe de ser enjoativo. Essência top do caralho. Gostinho de canela bem misturado, ele é bem difundido, bem gostoso. Certo? Galera, eu não tenho muito o que falar pra vocês. Essa essência top pra caralho. Mano, compra essa porra e fuma que vocês vão gostar. Eu vou dar minha nota. Minha nota pra essência vai 10. Não tem porquê dar nota menor. Essência top. Melaço pra caralho. Se você é difícil de dar 10, o bagulho é duco. Fumaça densa. Um volume de fumaça absurdo. E é isso. Minha nota é 10. Fumando com duas peças de cocavana. Vou dar 10 também, porque eu achei ela bem diferenciada, bem gostosa. Tem esse que é a mais aí que eu não consigo identificar ali pra vocês. Mas é um docinho bem gostoso. É um doce bem legal, assim, meio arroz doce com canela e mais alguma coisa aí no meio aí, galera. Fica a dica. Fuma aí, compra aí, fuma. E se você conseguir identificar esse que é a mais aí... Vai lembrar uma parada cafeinada também, né? Sim, também. Uma parada meio cafeinada também. Cara, muito boa. Foda pra caralho. Muito boa. Fica aí. A dica que o Marguerite indica muito. O Marguerite indica muito. E é a primeira review do ano aí, galera. Vamos falando aí da Social Smokes, certo? É o seguinte. Vamos trazer muitas coisas pra vocês. Todas as novidades possíveis vamos trazer, certo? A você fumeta, certo? Que tá aí fumando o seu narguilha acompanhando essa review aqui, essa doideira. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal. Compartilha aí com seus amigos. Deixa o seu like se você gostou, cara. Se gostou pra caralho, se inscreve no canal que eu adiço muita coisa. Tem o nosso histórico de vídeos aí. Dá uma conferida que tem coisa boa pra caralho. Certo, galera? É isso. Também no Instagram, rodafumaguiri. Pássima do Facebook. Só coloca lá facebook.com.br Fumaguiri já aparecemos no Google, você também vai baixar nóis. No YouTube é só colocar lá e já era. E é isso, galera. Tamo junto, família. Até a próxima e é nóis. Até a próxima. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho